Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os alunos do curso Vai Cair na Prova. Eu sou o professor Ricardo e quero lhe dar as boas-vindas aqui na aula 3 de Resoluções de Sistemas 3x3. Nós estamos aqui na frente de Matemática C, onde a gente trata de sistemas lineares. Na última aula a gente falou bastante de interação entre sistemas lineares, a gente fez umas continhas, a gente viu que a gente pode mudar um pouco os nossos sistemas e transformá-los em sistemas equivalentes. A gente pega as nossas equações e muda de maneira a diminuir o número de incógnitas e melhorar a nossa equação e facilitar o nosso trabalho, não é isso? Bom, então nessa aula a gente vai usar basicamente as ferramentas que a gente viu na última aula e fazer isso de uma maneira a resolver um sisteminha 3x3. Hoje é uma aulinha bem rápida, mas que exige bastante atenção nas continhas, aqui vai ter bastante conta, e no processo, no processo, na ordem para fazer as coisas. Então, vamos lá, eu quero que vocês acompanhem aí na apostila ou no seu caderno, vocês vão ver que a gente vai resolver um sisteminha que foi resolvido pela apostila, se vocês quiserem acompanhar por lá, ou quiserem ir fazendo no caderno, tanto faz, ok? Mas, vamos lá então, vamos começar nossa aula. Aqui eu trouxe um dos textinhos ali que estavam na nossa apostila, que diz, sistemas e equações equivalentes podem ser utilizadas para qualquer sistema. Isso a gente viu lá na última aula, que pode ser utilizado para qualquer sistema, a gente pode transformar as equações em equações equivalentes. Independentemente da quantidade de incógnitas, sim, não importa o número de incógnitas ou de equações. Então, a gente faz isso para o quê? Para encontrar o conjunto solução. Basicamente, o que a gente viu na última aula, a gente viu que a gente faz operações de adição, a gente pode fazer subtração, a gente pode dividir, multiplicar, desde que a gente sempre multiplique todos os termos, ele sempre vai dar uma equação equivalente. equivalente. Então, vai dar o mesmo resultado no final, e vai facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai aprender um método, o método do escalonamento. Hoje, a gente vai aprender esse método do escalonamento. E a gente vai resolver uma matriz 3... opa, um sisteminha 3 por 3, ok? Então, vamos lá. O que é esse método do escalonamento? Antes que a gente comece a fazer o processo aqui do método para chegar na resposta, quero mostrar para vocês o nosso objetivo, onde nós queremos chegar com isso. Então, vamos ver aqui. Esse é o nosso sisteminha, o probleminha que a gente tem que resolver. Vejam só, tá? Confuso, bastante número aqui. São 3 incógnitas, 3 incógnitas e 3 equações. E aqui a gente vê que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho nesse sistema. Agora, vejam onde eu quero que vocês cheguem com ele. Essa aqui, esse é um exemplo de um sistema escalonado, ok? Vocês estão vendo aqui um sistema escalonado. Bem mais bonito de ver, né? Bem melhor, ok? A gente tem um sistema escalonado. Estão vendo a escadinha ali? O que aconteceu? Porque na primeira equação a gente ainda tem as 3 incógnitas, mas na segunda a gente só tem 2 incógnitas e na terceira equação a gente tem só 1 incógnita, ok? Isso é um sisteminha que a gente chama de escalonado. E daí, para resolver, fica muito mais fácil. E é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender a chegar nisso. A gente vai aprender quais são os processos, quais são os passos para a gente chegar nesse sistema aqui, que é o escalonado. A gente precisa chegar nisso. E daí, disso aí vai ser bem fácil de resolver. Vocês já devem ter até uma ideia de como fazer, né? Quando a gente chega nessa parte aqui, é tranquilo. Vocês já estão vendo ali que a gente tem o valor de z. Se a gente pegar esse valor de z, a gente vai colocar em cima. Na equação de cima, a gente vai descobrir o de y. Descobrindo o de y, a gente coloca os dois na primeira. E acabou. É isso, ok? Mas isso a gente vai fazer quando a gente terminar lá o nosso processo e conseguir chegar nisso. A ideia agora é chegar nisso. Como a gente vai chegar nisso? Vamos começar, então. A gente vai manter esse mesmo sistema e começar a fazer o método do escalonamento. Sim, o método do escalonamento é válido para todas as matrizes. Seja a ordem que for. Pode ser qualquer ordem. 3 por 3, 2 por 3, 4 por 4. O escalonamento é possível. Ok. Vamos lá, então. A gente está com o mesmo sisteminha lá de antes. E agora a gente vai chegar lá naquele sistema escalonado. Como a gente vai chegar lá? Bom, primeiramente, o primeiro passo que a gente vai fazer é travar a primeira equação. A gente vai congelar a primeira equação. Essa equação nunca vai mudar. Se vocês viram lá no slide de antes, a gente tinha a mesma equação. A primeira é sempre igual. Então, está ali. Já prontinha. Ela já está escalonada, digamos assim, a primeira equação. Agora, as outras que vão ser trabalhadas, ok? A gente vai trabalhar nas de baixo. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente precisa começar eliminando a primeira incógnita, que vai ser a incógnita x. A gente precisa tirar o x da equação 2 aqui. Então, vamos tirar o x da equação 2? Como vocês fariam isso? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Como que é o jeito mais fácil de tirar o x ali? Isso aí. Quem pensou em multiplicar por menos 1, está certíssimo. A gente vai multiplicar essa equação 2 por menos 1. E daí, o que a gente vai fazer? Somar com a primeira, ok? Lembra da última aula lá? A gente pode fazer isso porque é uma equação equivalente. Se a gente multiplicar por menos 1, todos os termos dessa equação vai ser equivalente. Vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Vejam só. Eu trouxe aqui para baixo já multiplicado. Então, o x, que antes era x, agora é menos x. O y, que era menos y, ficou mais y. O z, que era menos z, ficou mais z. E o menos 4, mais 4. Beleza? A primeira equação é a que eu vou usar para somar. Então, ela veio igualzinha ali em cima. Beleza? Vamos fazer essa conta. O x foi anulado, porque a gente tem x menos x. Era isso que a gente queria. O y somou. Ficou 2y. O z somou. Ficou 2z. E aqui no termo independente, a gente ficou com 10. Concordam? Tudo certo? Essa equação está pronta para ir para lá? Está pronta? Está escalonada já? Ela está pronta. Ela está bonita. Está legal. Mas não está perfeita. Eu ainda quero melhorar isso aqui. Dá para melhorar. O que vocês fariam aqui, gente? Dá para ficar mais bonito isso aqui. Tem muito número ainda. E eu estou vendo que esses números aqui, eles... Eu consigo tirar eles. Dá para melhorar. Então, vejam aí o que vocês fariam. Quem pensou em divisão por 2, está certíssimo. A gente vai dividir toda a equação por 2 e vai ficar bem melhor. Olha que legal. Mais visual. Y mais 5, igual... Opa! Y mais Z, igual a 5. Essa é a nossa equação. E agora sim. Agora ela está perfeita e ela vai subir lá para o nosso sistema escalonado. Beleza? Trouxe ela e agora ela está congelada. Agora ela ficou lá no sistema escalonado. Era isso que a gente queria com ela. E está perfeito. Então, vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo agora? A gente precisa eliminar o X da terceira equação. E não só o X. A gente tem que também eliminar o Y. Mas primeiro o X. Vamos, então, tirar o X da terceira equação. Como tirar o X da terceira equação? O que vocês fariam? Opa! Aí, agora sim. Foi um menos 1 ali, mas desconsiderem. Vezes 2. Exatamente. Quem falou vezes 2, multiplicar por 2. Não a terceira, mas a primeira equação. Eu estou multiplicando qual eu quiser. Eu posso pegar qualquer uma delas. Lembrando que são todas do mesmo sistema. E eu posso fazer o que eu quiser. O que ficar mais fácil para mim. Eu quis, então, fazer vezes 2 na primeira equação. E trazer para baixo. Somando com a terceira. Vejam o que deu aqui. Ficou 2X mais 2Y mais 2Z igual a 12. Então, eu vou mexer na primeira equação e vou somar com a terceira. Eu eliminei o X. Fiquei com 3Y mais 5Z igual a 21. Isso aqui, então, vai lá para o nosso sisteminha escalonado. Beleza. Está aqui no nosso sistema escalonado a terceira equação. Mas está pronta, gente? Está legal isso aqui? Ainda não. Ainda não. Ainda não dá para fazer. Não dá para chegar na solução. Porque ainda tem esse Y aí atrapalhando a nossa vida. E agora, a gente vai ter que tirar ele. Vamos ter que tirar esse Y da terceira equação para virar a nossa escadinha e ficar tudo escalonado do jeito que a gente quer. Vamos escalonar, então, continuando. Eu já coloquei aqui. Já pus aqui o que eu quero fazer. Ah, professor, agora você está mudando aqui na da direita. Mas eu achei que aqui a gente não ia mudar nada. Gente, aqui na direita a gente tem um sistema que não deixa de ser equivalente. Ele é originado do nosso primeiro sistema e ele também pode ser alterado da maneira que a gente quiser, desde que a gente sempre multiplique todos os termos e some com equações equivalentes. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar essa equação que já não tem o X para multiplicar por menos 3 e somar com a nossa terceira equação ali, 3Y mais 5Z igual a 21. A gente está com duas equações aqui e a gente vai eliminar uma das incógnitas. É isso que eu quero, né? É o Y. Então, é isso aí. A gente vai eliminar o Y. Vindo aqui para baixo, no nosso rascunho aqui embaixo, eu trouxe já multiplicado aquela ali que ficou menos 3Y menos 3Z igual a menos 15. Ok. Embaixo a gente tem 3Y mais 5Z igual a 21. Então, somando isso aqui, né? Vamos ficar com 2Z igual a 6. 2Z igual a 6. Está bom isso aqui? Ou vocês acham que está bom? Ou dá para melhorar? Dá para melhorar, né? Dá para fazer ficar mais fácil, ficar mais fácil para nós depois. eu dividi, então, por 2. Dividi por 2. Ficou Z igual a 3. Agora ficou bem mais bonito de ver isso aqui. Isso aqui que eu queria. Esse Z igual a 3 é a nossa terceira equação escalonada. Olha só. Foi onde a gente chegou. Z igual a 3. Então, eu fiz todo esse processo para chegar nesse sisteminha escalonado. E daqui, daí a gente vai resolver e chegar na nossa equação, na nossa solução, que é o que a gente quer. Então, basicamente, o difícil já foi. Era isso. O escalonamento é basicamente isso. Agora, é continha e substituição. mas a ideia do escalonamento, então, você ter uma escadinha, vocês estão vendo, porque na primeira equação a gente tem 3 incógnitas, na segunda, 2 incógnitas, e na terceira, 1 incógnita. Ok? Isso é o sistema escalonado. E daí, disso, a gente resolve a equação e descobre a nossa soluçãozinha. Antes da gente fazer a solução, eu quero dizer mais algumas coisas no sentido aqui de que você pode fazer o que você quiser com o sistema antes de começar a escalonar. Às vezes, o nosso sistema está lá com muito número, você pode já começar dividindo antes do escalonamento e já vai facilitar bastante. Por exemplo, se eu tivesse ali na primeira equação, digamos, eu tivesse 2x, 2y, 2z igual a 6, eu não ia deixar esse 2, 2, 2, né? Eu posso dividir por 2 toda a equação e daí ia ficar x mais y mais z igual a 3. Isso já ia facilitar a minha vida. Então, deem uma olhada, o que eu quero que vocês façam é sempre pegar o sistema, vocês vão olhar ele, dá para diminuir, dá para melhorar, dá para facilitar a minha vida aqui, antes de começar o processo inteiro de escalonamento, porque vai agilizar, vai agilizar a sua vida. Às vezes, a gente tem um sisteminha que está feio, está muito complicado e a gente só dá umas mudadas e ele fica bem mais fácil de resolver. Ok? Tenho certeza que lá na aula de resoluções de exercícios, vocês vão se deparar com alguns desses exemplos. Então, é isso aí, vocês vão fazer bastante exercício, vão treinar e vão se acostumando com isso. Vocês já vão pegando as manhas, já vão pegando um sexto sentido, digamos assim, em facilitar a vida e já colocar as equações na ordem que você quiser. Outra coisa é a ordem. A ordem, você pode inverter a ordem das equações? Sim! Se eu quiser colocar a minha primeira equação lá atrás, lá na terceira, posso. Aqui o nosso sistema já estava bonito, ele estava com a primeira equação x mais y mais z igual a 6, é ótimo, já está com o x aqui com 1, fica bem mais fácil, mas imagina se a minha primeira equação era a terceira. Eu, particularmente, ia achar bem difícil porque a gente usa bastante a primeira equação para fazer as contas e daí ela ia estar sempre com esse menos 2. Bom, eu preferiria, puxar para baixo. Então, a gente pode inverter as equações, a gente pode colocar na ordem que quiser para fazer o escalonamento. Então, se vocês tiverem que inverter alguma ordem das equações, vocês podem liberar. Ok? Bom, vamos ver finalmente esse exercício esse exercício aqui. Está aqui ele, já escalonado e agora a gente só vai brincar de substituir. A gente vem de baixo para cima agora, o nosso z já está ali, a gente já sabe o z e é só substituir na de cima. Substituindo z na de cima, a gente tem y mais 3, que era o z, igual a 5. Passo 3 lá para o outro lado, y igual a 2. Sabendo que y é igual a 2, eu vou substituir agora esses dois valores, de z e de y, na primeira equação. então, de baixo para cima. x mais 2 mais 3, substituindo, igual a 6. E, conclusão, passando o 2 para o outro lado, diminuindo, e o 3 também, vai ficar x igual a 1. Sendo x igual a 1, a gente tem, então, a nossa solução. conjunto solução, 1, 2 e 3, sendo x igual a 1, y igual a 2, e z igual a 3. É isso aí, pessoal, esse foi o método de escalonamento. Muita atenção, muita calma na hora de fazer essas continhas para não se perder, para não fazer erro bobo de continhas. se vocês seguirem o processo sempre fazendo as contas num rascunho e sempre trazendo a equação que está pronta lá para guardando a equação pronta, de ladinhos, sempre fazer de uma forma organizada para não se perder. Isso aí faz toda a diferença. Então, muita calma na hora de resolver os sistemas. Às vezes, a gente faz com tanta pressa e acaba errando uma coisinha boba e perde uma questão. Então, cuidado, façam com calma, vocês vão pegar o jeito, com o tempo vocês vão virar craque nisso aqui. Então, o sistema aqui está resolvido. Beleza? Pessoal, façam os exercícios e por hoje é só. Nós nos vemos no sábado com as dúvidas que vocês tiverem. Vou estar lá para tirar. e por hoje é só. Um abraço a todos e bons estudos!